Eu comecei a caminar, eu pulo do destino, comecei a caminar, eu pulo do destino, comecei a caminar E nesse ponto já tem muitas ruas atrás, eu não criei Há várias portas, eu não sei se foi tudo em quando Eu não me enverra, siga e siga caminando Há um lugar para mim neste sol Há um lugar para mim neste sol A procura do destino, comecei a caminar Procura do destino, comecei a caminar Procura do destino, comecei a caminar Procura do destino Caminar, caminar, caminando e se parar Caminar, caminar, um dia eu vou chegar Caminar, caminar, caminando e se parar Um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar Aplausos 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 Muito estranha Aconteceu Nada entendia Nada a ver Estava já Sobre o braço de sol Essa flor Nasceu, nasceu, nasceu Em todos os campos Em todos os lugares E como se for encanto La quente se enlouqueceu Beija, flor, beija, beija Beija, flor, beija Beija, flor Beija Beija, flor, beija, beija Beija, flor, beija Beija, flor Beija Segui beijando a la flor Que bom é gosto e ricordor Segui beijando a la flor E como é gosto e ricordor Beija, flor, beija Beija, flor, beija Beija, flor Beija, flor, beija Beija, flor, beija Beija, flor Beija Oh, não, não Beija, flor, beija 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 para nós, um lindo espetáculo que fez a nossa família Os Irãs e também a Vieja Piva, que são uns meninos hermosos. E quando eu venia para cá, depois de dez anos, eu tinha que fazer uma canção de homenagem a todos os meus amigos que estão aqui. Então, eu fiz essa canção quando eu venia no avião, e são para vocês primeiro. Sim. Trazendo alegria por toda a esteva Vou selar-me em pingo De minha jornada poder empezar Vou rever amigos Que se quedaram seguidos na estrada O tanto tempo Que se passou Foram tantos recuerdos Que a mi sempre quedou O tanto tempo Que se passou Foram tantos recuerdos Que a mi sempre quedou Não nos vejo viejos Pois o alma nunca envejece O tanto tempo Que se passou Foram tantos recuerdos Que a mi sempre quedou O tanto tempo Que se passou Foram tantos recuerdos Que a mi sempre quedou O tanto tempo O tanto tempo Que se passou Para o tanto tempo Que se passou Para o tanto tempo Que se passou Que a mi sempre quedou O tanto tempo O tanto tempo Que se passou Foram tantos recuerdos Que a mi sempre quedou O tanto tempo Que se passou Para o tanto tempo Que se passou Para o tanto tempo Que se passou Para o tanto tempo Que se passou Que se passou Que se passou Casciante Machelo Un clásico Música Si nos criamos la naturaleza Me digas porque no, no puedo tenerla Yo quiero plantar esa semilla en mi campo Y poderla correr Llegado el verano Me lo hagas en mi campo A mi padre Mi se vano, mi se vano A mi chalebran Mi se vano, mi se vano A mi chalebran Música Y tampoco puedo subir Tampoco puedo subir Música 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 Música